Mano, o bagulho é louco. Hoje nós vamos falar e entender como é que funciona a tropa de choque, o grupo de intervenção para os momentos das blitzes na cadeia. Achou interessante e gostou do tema? Já deixa seu like aqui no vídeo para nos ajudar, porque o papo reto está no ar. Pessoal, é importante você verificar as suas notificações, porque a notificação vai te avisar todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo aqui no canal. Cheque também a sua inscrição, muito importante você nos ajudar. Tem muitos vídeos aqui que tem bastante views, mas as inscrições também são importantes para que a gente possa crescer gradativamente aqui no YouTube. Quero mandar aqui um salve lá para o pessoal de Sorocaba, um abraço carinhoso para vocês. Olha, estou recebendo mensagens do Brasil inteiro. Muito obrigado por você estar prestigiando tanto o meu trabalho aqui no YouTube, como também o livro Lodebar, O Submundo do Crime e a Vida na Prisão. Se você quiser um salve, um abraço, deixa aqui no comentário ou entre em contato com a gente, beleza? Nesse vídeo nós vamos entender como é que funciona o dia da blitz dentro da cadeia e o que seria esse GIR. O GIR significa Grupo de Intervenção Rápida. Esse grupo foi criado para os momentos mais turbulentos dentro da cadeia. Então, para que a gente possa entender o dia de blitz, é importante a gente entender essa primeira etapa. Os carcereiros, os funcionários comuns, eles fazem uns procedimentos normais, procedimentos de rotinas que nós chamamos dentro da prisão. Ou seja, checa para ver se está todo mundo vivo, pede o sinal de vida. Tem ali um momento até que a gente chama de momento da contagem, que ele quer checar para ver se todos os presos estão lá, para bater com a contabilidade deles. Existem também procedimentos que eles fazem, os próprios carcereiros, que vão verificar também se tem alguma coisa ilegal dentro do pavilhão e dentro da cela. Esse é um procedimento que muitas vezes acontece semanalmente em algumas unidades. Isso depende muito de diretor para diretor, isso depende muito de cada unidade, tá bom? Mas existem casos mais extremos, ou seja, situações mais turbulentas, que os carcereiros comuns não conseguem conduzir. E não conseguem conduzir nem por uma questão de competência. É porque realmente eles não vão conseguir, com os apetrejos, até mesmo com os recursos que eles têm, controlar uma situação mais tensa na prisão. E é muito importante eu fazer uma ressalva aqui. Muitos diretores não gostam de acionar o GIR, esse grupo de intervenção rápida. Mas por que eles não gostam? Porque isso mostra para os secretários e mostra para os seus superiores que ele está perdendo o controle, ou seja, está perdendo a condução, o pulso firme dele dentro da unidade prisional. Para a carreira do diretor isso não é interessante, ou seja, o bom para o diretor da unidade, e aqui talvez seja um tema até um pouco polêmico, mas é uma realidade vivida dentro do cenário prisional, para o diretor é bom que a cadeia fique em paz, fique tranquila, sem começo de motim, sem brigas, sem mortes, porque isso de uma certa forma mostra que esse diretor é mais competente. Feita essa ressalva, existem algumas hipóteses para que o GIR entre dentro dos pavilhões, entre dentro da unidade prisional, e eu vou destacar aqui dois. O primeiro e talvez o mais importante é quando inicia-se um começo de motim, ou seja, o começo de uma rebelião, quando os presos demonstram que podem virar, e eu digo virar aqui é quando vai fazer uma rebelião, quando vão fazer essa revolta, vão fazer essa virada dentro do sistema, o diretor percebendo que não vai conseguir controlar, aciona o GIR. Outra hipótese também que o GIR pode acabar atuando dentro da unidade, é quando se necessita tirar um preso de altíssima periculosidade dentro da cadeia, ou seja, quando é necessário um procedimento mais sério, quando um grande líder é transferido, ou até mesmo quando é necessário tirar alguns membros, outros membros, atua-se o GIR para que possa realmente tirar com mais segurança esse preso da unidade. Então vamos entender aqui como é que o GIR entra dentro do pavilhão. Eu até conto uma experiência que eu tive pessoal dentro do GIR, numa das minhas palestras chamada O Poder das Escolhas. Nessa palestra eu divido com os jovens, eu divido com as pessoas, como é que foi a minha experiência com o GIR. Foi algo muito tenso e espero que um dia você me dê a honra de assistir uma palestra minha. E se você já assistiu, você pode colocar aqui no comentário também. Se você quiser contratar um trabalho nosso para a sua escola, para a sua empresa, ou até mesmo para o seu grupo de igreja, um grupo de jovens, entre em contato com a nossa produção, fechado? Mas de forma geral, o GIR costuma entrar sim na prisão. Música 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 Normalmente eles entram por volta das 5, 6 horas da manhã, já jogando uma birimbinha no pátio Nesse instante os presos acordam todos assustados e aí começa uma agitação É preso correndo pra um lado, preso correndo pro outro, uma doideira Os presos novatos não sabem como se comportar num procedimento do giro Porque é muito conturbado, é muito tenso e acaba ficando muito nervoso cometendo alguns erros normais Alguns agentes do giro já começam a pegar os revólveres, as armas, principalmente 12 Tudo com bala de borracha, com os gás de pimenta Já começam a ganhar as celas e colocam essa arma apontada para os presos Falando em formação, em formação, na formação, na formação Dominado todas as celas daquela ala, daquele pavilhão É necessário que os presos saiam desta cela e vão para os pátios Ou seja, vai todos os presos de todas as celas para o pátio ficar nessa formação Mano, e essa é uma formação terrível Você coloca as suas mãos atrás da nuca E aí você desce até embaixo igual a Anitta E a sua espinha aqui, a parte de trás, começa a doer Coisa de 2, 3 minutos a sua espinha começa a parecer que vai sair, sabe, pular fora É uma dor muito aguda, muito complicada de suportá-la Dependendo da gravidade da situação que o Giro dominou, o pavilhão Tem presos que ficam horas nessa posição, ficam ali muito tempo sem comida, sem nada Já chegou a acontecer de ficar o dia inteiro nessa posição desse jeito Quando os presos já estão dominados dentro do pátio Os funcionários do Giro começam a entrar dentro das celas E ali começa uma bagunça terrível Eles começam a procurar facas, telefones, começam a procurar drogas Jogam todos os pertences de todos os presos no pátio Joga-se tudo no chão, muitas vezes eles acabam molhando tudo Fica uma bagunça terrível Dependendo da unidade, se estiver muito lotado, todas as roupas são misturadas Meu, vira uma salada muito louca A humilhação nesse instante é muito intensa Tem muitos presos que começam a sentir o peso da cadeia Quando percebe e enfrenta o Giro dentro da unidade prisional É importante fazer um ponto aqui Que existe a diferença entre o Giro, que é esse grupo de intervenção E a tropa de choque da polícia militar Normalmente a tropa de choque só entra dentro das unidades prisionais Quando realmente o caso já é muito mais grave Casos de rebeliões Aí nesses casos acontecem da tropa de choque da polícia militar Entrar pra poder controlar uma rebelião Também é importante dizer aqui Que na década de 90, principalmente, anteriormente Quem fazia esse procedimento também era a tropa de choque da polícia militar Então tem muitos veteranos aí Eu posso usar essa expressão De homens que já passaram pelo Karandiru Já passaram por outros tempos dentro da prisão Pode até comentar Tenho até um amigo que tem um canal muito bacana Peço pra você se inscrever nesse canal Tantos dias de detenção lá do meu amigo Vanderlei Um grande abraço pra você, Vanderlei Ele conta também lá no seu canal Algumas experiências que ele teve, né E tenho certeza que ele vai dizer pra vocês Como é que era o choque, né Entrando dentro das unidades prisionais Então o Giro, ele entra, na verdade Pra evitar que a rebelião, ela exploda, né Então pra que não haja a rebelião Pra que não haja um motim mais complicado e conturbado O Giro entra pra tentar acabar com essa possibilidade de rebelião E obviamente que existem casos isolados Por exemplo, aconteceu recentemente um caso Na hora que o Giro entrou dentro da unidade Os presos já estavam todos dominados Mas aí um preso acabou se rebelando E você tá vendo nas imagens agora Que ele acabou tentando agredir um agente do Giro E aí depois ele tomou tiros de borracha E acabou também recebendo spray de pimenta na cara E ali foi um momento muito conturbado também É difícil avaliar aqui Porque dos dois lados houve um pouco de excesso Tanto do preso como também dos agentes do Giro Então assim, é difícil falar Quando você não está vivendo aquela tensão naquele momento Tem que ser justo aqui Em breve eu vou gravar um vídeo Falando sobre as agressões dos agentes dentro da prisão E como é que é o procedimento dos castigos Pra presos mais rebeldes É um vídeo bem tenso E um vídeo muito complicado Que em breve vai estar aqui disponível no canal pra você também, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o dia a dia da prisão Não se esqueça de comprar o livro chamado Lodebar, o submundo do crime A vida na prisão Se você quiser também adquirir ele na versão e-book Nós estamos fazendo um preço especial pra você Temos uma promoção Entre em contato pelo nosso WhatsApp 11 9 74 27 79 31 Você também pode entrar em contato pelo nosso e-mail sagalodebar.com Nessa saga eu consigo detalhar com mais riqueza Como funciona o sistema prisional Aqui é apenas pontos mais específicos Mas o detalhamento realmente está na leitura, tá bom? Gostou do vídeo de hoje? Preciso do seu comentário Comente aqui, pessoal Eu tenho recebido comentários muito legais do Brasil inteiro Muito obrigado Eu leio todos com muito carinho e com muita atenção Agradeço também você que está me seguindo lá no Instagram Muito obrigado também Estamos recebendo aí muitas mensagens de carinho Lógico que a gente também recebe algumas críticas É normal num país democrático Mas eu quero agradecer a você que tem acompanhado e prestigiado Lógico que a gente tem acompanhado e prestigiado